Bom dia pessoal, nós vamos riquei hoje, que braçã, descer aquela reserva para montar a caixa, é isso aí. Vamos lá, descer essa reserva. Já identifiquei os cabos, estão ali marcados e já igualei os cabos também. É igualado e identificado, está tudo ali marcadinho, verde e amarelo. Já fiz a marcação com estilete, agora é só abrir o cabo. E aí Os cabos já foram abertos, já foi feito o acabamento com fixo isolante. Agora vamos para a montagem da caixa. A caixa da Fibra Senha, muito alto essa caixa. Já abri com estilete aqui onde eu vou inserir os cabos. Os dois primeiros cabos já inseridos. Pronto, os três cabos já inseridos. A bandeja da Kibone já está pronta, já passei a via que eu vou usar pelo tubo de transporte para a bandeja de cima. Nessa bandeja não vai ter fusão porque no momento não vai ter continuidade esse backbone. Só num projeto mais futuro. Pronto, eu acabei de arrumar a bandeja do ramal. Acabei de separar as vias também que vai ser usado para alimentar o CTO. Esse que está enrolado aqui por fora, é as que vão ficar apagadas e no final eu vou enrolá-las por fora assim. Vão lá por fora, para ficar acomodado aqui dentro somente as fibras ativas. As que vão ser feitas em fusão. Já foi tudo medido certinho e cortado já. Agora eu vou só pegar a máquina para começar a fusão. A bandeja de baixo, como eu falei, não tem fusão. Somente a via backbone que vai subir para cima para a bandeja do ramal. Que no caso é essa daqui. Alimenta a via que alimenta o splitter. Isso aqui. E aqui já é as vias que vai alimentar esse CTO. Vem aqui e prosseguem esses dois cabos aqui. Três CTO nesse cabo e o restante nesse outro aqui. Opa! Aqui eu acabei de pegar a máquina. Já está prontinho aqui para iniciar a fusão. Já inseri todos os tubetes. As fibras já estão todas decapadas. Agora vou iniciar a fusão. Prontinho pessoal. Já fiz a fusão. Já fiz a acomodação. Já estou tudo guardadinho aqui. A acomodação ficou top. Top top. Não deu nem um pouquinho de trabalho. aqui também. Porque também essa caixa é muito boa e muito espaçosa. E embaixo está como eu falei. Embaixo está como eu falei. Prontinho. Agora é só fechar a caixa. Vamos lixar aqui. E fechar. Show. a caixa fechada. Já deixei pronta para queimar. Lixado. A lixa que vem nela é muito boa também. Faz um estrago medonho ainda. Essa superfície. Essa lixa aqui que vem nela. Uma lixa muito boa. Já coloquei aqui o alumínio para proteger o cabo. Do fogo. Dá uma medidinha certa. Está vendo? Só não vou queimar agora. Por conta que... O maçarico está seco. Mas vou deixar aqui tudo no ponto. Aí quando encher o maçarico vem de teimar. Prontinho. Eu vou só. Subir ela agora. Enrolar o cabo. Enrolar e subir lá para cima. Prontinho. Acabei de colocar aqui já a caixa. Enrolar e subir lá para cima. Prontinho. Acabei de colocar aqui já a caixa. Minha amiga. Certinho, certinho. Pronto. Agora eu vou almoçar e a tarde eu vou fazer outra dessa. Falou pessoal. Seja com uma estada bem. Fala muito boa. Seja com uma estada. Também ela. Seja com uma estada bem. Seja com uma estada bem. Seja com uma estada bem grande. Assembleia com uma estada bem grande. Siga com uma estada bem simples. Então finalmente, o nome vai fazer uma estada bem simples. É o nome do mesmo. O nome do mesmo é nosso estado bem simples! Tchau.